Boa noite, tio Chico. Vinícius, São Paulo. Oi, Vinícius. Chico, saí agora de uma 150, uma Factor 2024, e fui para uma Fanzer 250, né, 2017. Sou novo ainda com as motocas, estou com experiência de oito meses, e perguntando sobre atualizações, né, atualizações, nem sei se é isso que pode ser dito. É, dessa palhaçada que fizeram aí de lançamento da FZ25, minha pergunta é a seguinte, deixa eu ser bem claro e direto, por que a Yamaha não lança também já um, se for para manter essas porcaria aí, entre aspas, né, sem atualizações de mutualização, por que eles não lançam um câmbio de seis marchas? Sim, há custo e tal, mas seria viável para chamar, ser mais atrativo na venda? Qual a sua opinião, se a Yamaha tem essa percepção de lançamento de seis marchas, ou nem passa pela cabeça dela? Acho que não passa nada na cabeça desse pessoal, né? Não, não passa. Esperando uma motoca aí, bonitinha e tal, vem essas... Os caras pintam uma coisa, usa a mesma plataforma, né, estou cansado já de... É, cara, é... Mudar mesmo de segmento de Yamaha e partir para a Bajaj mesmo. Obrigação, tio Chico. Um beijo, meu querido. A sua frustração é o reflexo da frustração do brasileiro. Eu entendo você. É o reflexo do que todo mundo sentiu no lançamento de ontem, dia 9 de outubro de 2024. É a frustração. Mas eu já esperava isso. E eu digo, é o mínimo esforço. E amarra a empresa do mínimo esforço. Eles não vão se esforçar em mudar nada até o momento que eles começarem a perder o mercado. Eles têm hoje 18% do mercado, 17,9% para ser mais específico. E eles não ligam. Eles estão 17 pontos à frente do terceiro colocado, que é a Shinerei com 1%. Eles não ligam. Para quê? Então, para exemplificar aqui como é o pensamento da Yamaha, eu faço aquela analogia a uma padaria. Eu adoro fazer com a padaria, né? A analogia com a padaria e o pão cacetinho. E para quem não sabe, pão cacetinho é mesmo que pão francês. A padaria, ela está lá no bairro popular e ela vende pão cacetinho a rodo. Todo mundo, o povo lá, 5 horas da manhã, Ah, eu quero cacetinho, cacetinho, ah, cacetinho. Cacetinho quentinho. Aí o povo chega lá na frente da padaria. Quero cacetinho, cacetinho quentinho. Aí o padeiro vai lá, faz o pão, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, cacetinho quentinho para o povo. É a Yamaha. Ela está lá fazendo o pão cacetinho gostoso, quentinho, para você tomar seu café da manhã. Para que ela vai fazer cacetinho com recheio de queijo provolone ou com recheio de requeijão? Mesmo que cobre mais caro. Mas eu vou cobrar mais caro por isso. Eu vou botar um recheio de requeijão. Para que, se isso aumenta o custo operacional, isso dá muito trabalho. Porque imagine, o padeiro vai ter que ir lá, pegar um negócio e injetar lá. Tem o custo de comprar o requeijão. E o custo do tempo do padeiro fazer lá esse trabalho. Se o padeiro já vende cacetinho, cara. O padeiro já tira lá do forno, taca os cacetinhos lá na bandeja que o povo já pega lá para botar. Para que você vai ainda pegar o cacetinho, injetar lá o troço do requeijão, ou do queijo provolone, ou do baralho que seja, e vai botar. Aí você tem que botar lá. Então, todo esse movimento do padeiro, para fazer isso, é tempo. Tempo é dinheiro para uma empresa. É basicamente isso que a Yamaha pensa. Para que? É o mínimo esforço. Se eu já vendo cacetinho, e a galera compra cacetinho, e a galera adora o cacetinho, o cacetinho quentinho da Yamaha, e se vende muito cacetinho, para que eu vou deixar de vender cacetinho? São as motos da Yamaha. As motos da Yamaha, é o cacetinho que vocês gostam. É o cacetinho que vocês levam diariamente para casa. Vendo o senhor respondendo aqui sobre a questão da MT-15, e não descontinuar FZ-25, cara, aí me surgiu um questionamento, que o senhor falou que deveria, realmente, a gente não deveria descontinuar FZ-25, e tem uma evolução natural. O que o senhor acharia? Pode ser uma coisa maluca, talvez nem dê, mas o que você acharia de pegar esse motor FZ-25, se Yamaha, e Yamaha pegar esse motor FZ-250, e fizeste uma refrigeração líquida nela? Será que ia dar bom? Será que ia aumentar a potência da moto? Será que ia deixar a moto mais, sabe, potente, mais atualizada em questão de motorização? Aumentando também o custo para 300 cilindros? Ou então, talvez até não, deixou ser 250, mas eu já ouvi falar que refrigeração líquida realmente faz muita diferença na moto. Comando VVA também seria bom, mas eu acho que, vindo da Yamaha, acho que seria pedir demais. Mas para que, sim, se você vai mudar o projeto de um motor, é custo. Por que que? Bota o VVA. Não é mudar o projeto, bota um VVA do que botar um radiador. Radiador, aí eu não sei. Da engenharia, eu não sei qual seria mais caro, botar um radiador ou fazer um comando... Porque eu acho que vai ter que ser os dois, na realidade, vai ter que ser os dois. Tem que botar um radiador e tem que botar o comando variável de válvula. Se vai abrir o motor para fazer um projeto, tudo isso é custo. Então, gente, sabe que vocês... Eu sei que vocês estão... Vocês gostam da Yamaha, mas parece que vocês estão querendo, sabe, a negação? Eu entendo, vocês gostam. Isso parece negação. Por que? Por que eles não fazem isso? É negação, por. Porque eles são uma empresa merda. Uma empresa bosta, porra. O que vocês achavam das empresas chinesas, 10 anos atrás? A Yamaha se tornou isso. As chinesas inverteram. Hoje você tem uma... Uma Zontis com produto excelente. Acabamento espetacular. Você tem as motos que a Chinareta está trazendo aí com acabamento excelente. Dentro do valor que você paga. A Bajad trazendo motos excelentes. Dentro do valor que você paga. Você vai pagar 25.500 reais pela Dominar 400. Você paga o que você... Você vai levar ali o que você paga. Chinareta, você vai pagar a moto mais barata. Você vai levar o que você está pagando ali. Com certeza o plástico é melhor do que o da Yamaha. Tem gente que nega. É só ir lá. Qual o melhor acabamento hoje do mercado? Hauju e Zontis. Melhor acabamento do mercado. Melhor do que a japonesa. Estou garantindo a vocês. Fora BMW. Não estou botando BMW. Falando de moto popular. Hauju e Zontis. Que não é nem popular. Mas se falar em moto populazona mesmo. Hauju é o melhor acabamento hoje. Chinesa. Melhor do que a japonesa. As pessoas negam, velho. Estou em negação. Beijo, lindão. Hoje acordei com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fulpo me entopou. Uma copagem só de Megazord. Titanic e Kiyotai. Tem a pegou. Descila pra seus quimicom. De troca a ponta que quiser. Para quem é sensível tem também. Comentou. O choque controlável. Precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto. Achando que não dá pra aguentar. As organizações se conviveram. Personalizar no que precisa ter. O corrompente vai destruir pra você. Se hoje quando acordou do nada. Ela parece parada. Ou se o fulpo pra depois rever. Se o fulpo passe e não funcionar. Conte com as organizações se conviveram. Personal pra aliviar você. Não existe mato cara. Quem não tem é você. Antes de cair. Nessa conversa barata. Hoje o fulpo até. Indito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade. O tamanho pra conseguir chegar de vez. Para quem é sensível tem também. Comentou. O choque controlável. Precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto. Achando que não dá pra aguentar. As organizações se conviveram. Personalizar no que precisa ter. O corrompente vai destruir pra você. Não existe uma oportunidade. Ela parece parada. Ou se o fulpo pra depois rever. Se o fulpo passe e não funcionar. Conte com as organizações se conviveram. Personal pra aliviar você. O copo atende. Do absurdo pra você. O Yoshi quando acordou do nada. Ela parece parada. Ou se o fulpo pra depois rever. Se o fulpo passe e não funcionar. Conte com as organizações. Se o fulpo atende. Personal pra aliviar você. Não existe moto cara. Quem não tem é você. Antes de cair. Nessa conversa barata. Use o combatente. Do absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade. Do tamanho pra conseguir enxergar de vez. Não existe moto cara. Quem não tem é você. Antes de cair. Nessa conversa barata. Use o combatente. Do absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade. O tamanho pra conseguir enxergar de vez. De vez.